Consciência ambiental para as futuras gerações. Alunos de escolas de São José dos Campos se tornam aliadas na preservação do meio ambiente e reforçam o plantio de árvores na cidade. Outro desafio da Prefeitura é a recuperação de nascentes, muitas vezes castigadas pela falta de preservação dos próprios moradores. Interdição para obras após suspensão de liminar, DENIT retoma trabalhos de manutenção na BR-459, em Piquete. Durante quatro meses, Trecho de Serra vai ficar totalmente bloqueado para o tráfego de veículos. Sem recuo, mesmo após o fim da greve nacional dos caminhoneiros, gasolina continua mais cara em Taubaté. Na torcida, comerciantes da região estimam o aumento de até 30% nas vendas de artigos alusivos à Copa do Mundo e o verde e amarelo ganha destaque nas prateleiras. Música e dança para todos os gostos. Vamos até domingo, São José dos Campos é palco de um dos principais festivais de dança do país, o Feste Dança. Terça-feira, 5 de junho. O Bande Cidade, segunda edição, já está no ar. Música e dança para todos os caminhoneiros. participam de diversas atividades que incentivam o plantio de árvores. Deixando a Prefeitura, pretende plantar mil mudas na cidade. Os trabalhos prevêem também ações de reflorestamento em áreas próximas às nascentes de rios, muitas delas castigadas pela falta de respeito dos próprios moradores que descuidam deste importante patrimônio joseense. A reportagem você confere agora, no nosso Momento Rio Vivo, uma parceria entre o Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba e o Instituto Bandeirantes. Roda formada para uma aula diferente. No centro, um IP amarelo. As crianças da educação infantil desta escola municipal da Zona Sul de São José dos Campos aprenderam como surgem as árvores da cidade. E estava todo mundo curioso e pronto para fazer o plantio. A Sofia, por exemplo, estava animada para colocar a mão na terra. Eu perguntei assim. Uma árvore foi? Ele foi. E ela vai ficar grande, essa árvore? Será? Ele vai ficar grande, essa árvore. Depois da terra, as crianças aprenderam que para cuidar da árvore, precisa de água. E nessa hora, todo mundo ajudou. A espécie chegou à escola na Semana do Meio Ambiente para conscientizar os pequenos sobre a preservação da natureza. A criança nessa idade, ela está em formação de valores. Se a gente não formar as nossas crianças pequenas para que elas tenham esse olhar de sustentabilidade, esse olhar com o meio ambiente, a gente sabe que não tem futuro. Então, isso começa da criança desde pequenininha. A gente está formando as crianças para elas terem esse cuidado. A atividade nas escolas vai ao encontro do Plano Municipal de Arborização Urbana. O objetivo é plantar mil árvores neste ano e 55 mil nas próximas décadas. A partir do momento que a criança tem esse primeiro gesto de plantar uma árvore, ela passa a relacionar melhor com a natureza, a reconhecer a natureza. Então, a gente restaura também a relação das pessoas, do próximo cidadão que vai crescer e tal, para cuidar do meio ambiente e da natureza. Além do trabalho de plantio e conscientização das árvores, São José dos Campos também trabalha com a recuperação de 33 nascentes que estão no centro urbano da cidade. Exemplo, dessa daqui que está em fase de recuperação. Mas como a gente pode perceber aqui no local, não conta com o apoio total da população. Isso porque foi preciso colocar uma placa para alertar sobre a importância de deixar o espaço sempre limpo. É fundamental também isso, a população se empoderar e cuidar das nascentes urbanas. E isso a gente está conseguindo agora, a gente está em uma fase que a gente vai procurar urbanizar o próximo nascente, para ter espaço de convívio da população, olhar aquilo não como um mato mais, mas como um local de convívio e de lazer. Esta área, no Jardim Satélite Zona Sul da cidade, é um exemplo. O local passou por reflorestamento, o que contribuiu para o aumento do volume de água na nascente, que alimenta córregos da região. Mas esse especialista em recursos hídricos chama a atenção. 33 nascentes para uma cidade de quase 700 mil habitantes é insuficiente. As nascentes estão se definhando, a gente precisa fazer com que elas se conservem, que a gente garanta que a gente tenha água para abastecimento nosso e dos nossos conterrâneos aqui. Nesta Semana do Meio Ambiente, uma campanha do Semadem também alerta sobre o cuidado com a água das nascentes e dos rios da região. Não é o meio ambiente ou a água que causa desastres, mas é a forma com que nós estamos lidando, com a insustentabilidade dessas maneiras de lidar com o meio ambiente, que acaba gerando esses desastres. Até agora, a falta de conscientização resultou em alagamentos e deslizamentos com prejuízos à população em pelo menos cinco cidades do Vale, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, nos três primeiros meses do ano. A expectativa é que este trabalho no período de seca ajude a mudar o cenário atual. O fato das pessoas começarem a se preocupar com essa questão de que não é culpa da chuva ou do excesso ou da escassez de chuva que nós temos desastres, mas como a gente pode prevenir eles, né? E isso só com o conhecimento que a gente levanta quando participa de uma campanha dessas, né? Se foca nessas questões e acaba produzindo projetos muito interessantes pelas escolas, junto com as defesas civis e com as universidades também. É, o homem precisa aprender a tratar melhor o meio ambiente, né? E como a gente viu na reportagem, a Prefeitura de São José dos Campos pretende plantar na cidade cerca de mil mudas de árvores nos próximos meses. E na contramão dessa promessa, em fevereiro, um projeto que previu o corte de mais de 400 árvores nativas e exóticas para a construção de um estacionamento na Avenida Tívoli, na região central, gerou muita polêmica e foi alvo, inclusive, da justiça que barrou o corte. O secretário de Meio Ambiente de São José dos Campos, Marcelo Manara, foi entrevistado pelo jornalista Cláudio Nicolini na primeira edição do Bande Cidade de hoje e falou sobre este assunto. O Coman de São José dos Campos constituiu uma câmera técnica, essa câmera técnica já realizou três ou quatro reuniões e está concluindo esses trabalhos, né, que vai levar para a plenária do Coman e eu tenho certeza absoluta que encaminhará uma situação pacificadora aí para os conflitos, que são conflitos legítimos. Hoje, essas árvores não vão ser cortadas? Não, hoje elas estão suspensas a qualquer decisão acerca de corte em razão até de uma demanda judicializada, né. Então, o Coman, ele tem essa ação consultiva e eu tenho certeza que vai trazer luz aí para esse caminho, para solucionar essa questão, porque, Nicolini, é uma questão que envolve um conflito de legítimos. O proprietário no interesse de ocupar o imóvel ou a sociedade no interesse de preservar a questão ambiental. Então, é necessário buscar, né, esse entendimento e esse diálogo que eu, posicionando isso numa mesa de negociação como o Conselho Municipal, é o melhor lugar para esses atores debaterem esse assunto. Hoje, o corpo de bombeiros conseguiu localizar um dos dois idosos que haviam desaparecido numa área de mata fechada em Piquete. Eles sumiram na quarta-feira passada, quando decidiram fazer uma trilha e acampar no local. De acordo com os bombeiros, a vítima foi encontrada bastante debilitada. O segundo homem continua desaparecido. Agora, uma informação importante para os motoristas. A partir de amanhã, a BR-459, que liga o Vale do Paraíba ao sul de Minas Gerais, será totalmente interditada para obras de manutenção no trecho de serra. Os trabalhos devem durar quatro meses. Uma liminar que suspende a obra foi derrubada no mês passado, que possibilitou a retomada dos serviços no local. A partir desta quarta-feira, a interdição será total do quilômetro zero na divisa de Minas Gerais com São Paulo até o quilômetro 13,65 em Piquete. Segundo o DENIT, apesar do transtorno, o bloqueio vai trazer mais segurança durante as obras, devido ao traçado antigo e sinuoso da pista e a movimentação de máquinas pesadas no trecho. A liminar da Justiça Federal, que havia interrompido a execução das obras em setembro do ano passado, a pedido da Prefeitura de Piquete, foi suspensa no dia 22 de maio e os trabalhos estavam previstos para iniciar na segunda-feira passada, mas foram adiados devido à paralisação nacional dos caminhoneiros. Ainda, segundo o DENIT, 46 milhões de reais serão investidos na reconstrução da pista, pavimentação e drenagem. A previsão é de que em quatro meses a rodovia esteja totalmente restaurada e o tráfego normalizado. E mesmo após o fim da greve nacional dos caminhoneiros, o preço dos combustíveis segue mais elevado na região. Em Taubaté, a gasolina, que antes da paralisação não chegava a quatro reais em muitos postos, agora está no mínimo 50 centavos mais cara, mesmo sem o governo federal anunciar nenhum novo anúncio de aumento dos combustíveis. Nossa equipe de reportagem percorreu alguns postos da cidade e constatou que o preço da gasolina continua acima dos quatro reais e a diferença entre um e outro chega a 20 centavos. Já o preço do diesel apresenta diferença de até 86 centavos. Neste posto, localizado na Avenida 9 de Julho, a gasolina comum está sendo comercializada a quatro reais e vinte e nove centavos e o etanol a dois e setenta e nove. Enquanto neste outro, no bairro Vila das Graças, o litro da gasolina é encontrado mais em conta, quatro e dezenove. O diesel aqui é comercializado a três reais e treze centavos. Já no bairro Monção, a gasolina está sendo vendida a quatro e trinta e nove e o diesel a treze e noventa e nove. Durante os dez dias de desabastecimento, a corrida aos postos elevou o valor da gasolina. Segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, feita entre os dias 27 de maio e 2 de junho, ou seja, ainda durante a paralisação dos caminhoneiros, o preço médio da gasolina em Taubaté chegou a quatro reais e cinquenta e quatro centavos. Em Pindamoyangaba foi preso ontem um homem acusado de assassinar um músico a facadas. O crime foi em 2016. O suspeito de 25 anos estava em casa no bairro Araretama. No local, a polícia apreendeu três facas. Ele confessou o crime. Em depoimento, o homem alegou legítima defesa e disse que, na época, teria ficado sozinho em um bar depois de discutir com a namorada. Em seguida, o músico teria convidado para ir em outro estabelecimento. No carro, o cantor teria tentado manter relações afetivas com ele sob ameaça de uma faca. Por isso, teria reagido e esfaqueado a vítima 22 vezes. Depois do intervalo, tem os detalhes da previsão do tempo. E olha, o frio continua na região, hein? E ainda goleada nas vendas, clima de otimismo entre os comerciantes da região que apostam em produtos relacionados à Copa do Mundo. O setor espera um aumento de 7%. Lojas já estão no clima, enfeitadas de verde e amarelo, prontas para conquistar o consumidor. Bande Cidade volta em instantes. Hora certa, 7h02 agora.